Olá pessoal, hoje eu vim passar uma mensagem para as crianças e adolescentes. Então, quanto de atividade física é necessário e saudável para crianças e adolescentes? A Organização Mundial da Saúde aponta que 60 minutos diários de atividades físicas aeróbias e anaeróbias, incluindo exercícios de força, resistência e flexibilidade, são indicados para crianças nessa faixa etária. E você, adolescente, você, criança, vocês estão fazendo atividade física? Estão caminhando? Estão brincando? Pulando? Então, o que vocês estão fazendo? Pais, vocês estão estimulando seus filhos a brincarem? Então, vamos diminuir o tempo sedentário, diminuir o tempo de tela. O que seria esse tempo de tela? Redução do celular, redução de videogame, redução de jogos, redução da televisão, de desenhos e vamos praticar mais atividade física. Olha, pessoal, a obesidade tem crescido exponencialmente. Então, os índices de obesidade no Brasil e no mundo têm aumentado drasticamente. O que nós podemos fazer para combater esse mal do século XXI? É atividade física. É mudar a saúde. Como que eu vou mudar a minha saúde? Eu preciso adquirir bons hábitos. Então, os bons hábitos, eles estão relacionados à prática de atividade física, estão relacionados à alimentação saudável e estão relacionados ao quê? Ao controle do estresse. Então, a melhoria da saúde mental. Vamos melhorar a saúde e qualidade de vida? Vamos começar a fazer atividade física? Conto com vocês!